Essa é a partida ao pé do chão, meu irmão Se liga aí, galera, que agora vai rolar Tenta de bobeira, agora vai se amar Entre nesse vima que isso aqui da mulher Dê um abraço nela pra sair do zero a zero E pegue uma gatinha diferente E pegue essa gatinha que é demais E joga, joga, joga a mão pra cima Bala na bala na mão, entre nesse clima Bala na bala na mão, entre nesse clima E agora que você já se afoja, pode ir Gatinha que ainda tá solteira, ó me aqui Eu sei que ainda chuta, romando a caração Que tá só se levante a mão Ai, 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 isso aqui tá bom demais 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 E assim é a diferença Eu fui pra mim, eu fui pra mim Eu fui pra mim, eu fui pra mim E pegue essa gatinha que é demais Eu fui pra nós, eu fui pra nós Eu fui pra nós Vamos lá, galera E joga, 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 joga pra cima Bota na bola, amor, entre nesse clima Bota na bola, amor, entre nesse clima Segura, meu irmão Mata o meu pé, segura Se liga aí, galera, que agora vai rolar Quem tá se forbeira agora vai se armar Entre nesse clima, pensa que não vale Deu uma maçuda, ela vai sair do zero a zero E pega uma gatinha diferente Eu vou empolver, eu vou empolver Eu vou empolver, eu vou empolver E pega essa gatinha que é demais Eu vou empolver, eu vou empolver Eu vou empolver, eu vou empolver E joga, joga, joga a mão pra cima Bota na bola, mata a mão Entender esse clima, bota na bola, mata a mão Entender esse clima E agora que você já tem amor Já pode ficar a gatinha E a casa solteira leva a mim Eu sei que a mim, machuca, não pega essa garacão Joga você pra cima Joga você pra cima Tchau, 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 tchau E vamos todos cantar de coração A cruz de malta é o meu perdão Sou quanto o povo do arco português Vasco da Dama, sua forma, você se fez Sua imensa torcida bem feliz Norte e sul, norte e sul desse país E até, né, se tem na vida Rapaz, esse ano não sei cantar não Tem que cantar com o dedo cruzado, porque... Sei não E a torcida do São Gaetano Rapaz, é isso aí São Gaetano na cabeça, meu compadre Saudar São Gaetano E a torcida do Palmeiras E a torcida do Corinthians Salve o Corinthians Os campeões, os campeões Eternamente Dedruzir nossos corações Salve o Corinthians O campeão de glórias, Deus Tu és orgulho Dos mais queridos do Brasil E a torcida do Fluminense Ó, eu não vou falar nem desse time Porque eu sei que tem pouquinho Né, eu vou falar Eu sei que tem pouquinho, então Mas eu vou falar Só pra dizer que não tem discriminação aqui Porque aqui não existe isso Aqui tem que falar o nome de tudo e de todos Então vai voltar E a torcida do Flamengo E a torcida do Flamengo Vemzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz Uma vez Flamengo Sempre Flamengo Flamengo sempre o edição Cabeça entre o Flamengo Vai ao prazer Vê-lo brilhar E seja na terra em você Uma vez Flamengo Flamengo até morrer Na regra dele me mata Me maltrata Me arrebata Que emoção no coração Consagrado No gramado Sempre amado Mas coitado É o mais Jesus Eu teria Um desgosto profundo Se faltasse Um Flamengo no mundo Ele vibra Ele é vida Muita vida Já pensou Flamengo até morrer Eu sou Que tosse Vabona Vão deixou isso aí Cadê o gritinho Vão deixou Cadê o gritinho Vão deixou Viva E joga, 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 joga a mão pra cima Bota na palma da mão Viva E aí